tudo bem com vocês? Gabriel, Lucas, Ana, Renato, o que mais? Bruno, Bruno tá com a Mercedes dele aí. Bom dia, como é que vocês estão? Como é que passaram a semana, final de semana? Bem, e você? Curtindo esse inverno rigoroso? Bom, né? Solzinho gostoso. O professor tá no Matrix aí? É, você viu? É, tô hackeando tudo aqui hoje. Hashtag Missão Impossível. Camila, Vitória, Maria Luíza. Olá, bom dia. Sofia, Sofia tá entrando. Vocês devem ter lido, né? Ou deveriam ter lido aí. Na programação dessa semana, é interessante sempre dar uma olhada, se antecipar aos assuntos das disciplinas. Por isso que a Thais compartilha ou manda pra vocês lá no grupo de vocês a agenda da semana, né? E lá, na nossa disciplina, tá escrito que hoje nós faríamos a apresentação, né? O compartilhamento. Eu coloquei lá do agenda Google e Google Tarefas a atividade que vocês fizeram na semana retrasada, ou deveriam ter feito. A maioria fez. A maioria fez. Na semana passada, eu passei mais uma outra atividade, bem simples, que era pra que vocês vasculhassem, né? Procurassem na internet e colocassem lá um blog que mais chamou a atenção de vocês. E eu mostrei pra vocês algumas funcionalidades, algumas serventias. E, eventualmente, vocês têm essa... Vitória tá dirigindo, o que é isso? Ela tem habilitação. Vocês têm essa... O costume, na verdade, né? É popular essa questão de blog. Só que é interessante a gente ver por um outro prisma, né? De uma forma acadêmica, uma forma até conceitual. Do que significa isso, né? E das possibilidades que esta ferramenta, que esse caminho de comunicação possibilita, né? E foi nesse intuito que eu coloquei pra que vocês pesquisassem um blog, né? E respondessem algumas questões lá no... No Classroom. Antes de vocês compartilharem a tela de vocês, que é esta proposta pra aula de hoje, né? Talvez vocês não tenham feito desta forma ainda. Mas é legal vocês compartilharem a busca que vocês fizeram e colocar o blog que vocês colocaram lá na atividade. Antes disso, eu vou compartilhar a minha tela e mostrar aqui... Sétimo A. Sétimo A, vamos lá. Aqui, tecnologia, sétimo A. Eu tenho do Google, que sinalizou pelo menos lá a entrega, foram esses daqui, 15, né? Eu devolvi... Não, não, devolvi de ninguém. Eu ia colocar aqui. Só lembrando, ó, concluindo com atraso, concluindo com atraso, óbvio que quem entregar de agora em diante vai estar concluindo com atraso. Embora uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma é... No caso aqui era um formulário do Google, né? Que era entrar aqui e responder as perguntas. E eram perguntas que precisava que você colocasse a foto do seu Google Agenda e a foto do seu Google Tarefa e anexar dentro do próprio formulário. Mas o que eu quero também mostrar é a atividade da semana passada, onde eu pedi que vocês fizessem... Respondessem só uma pergunta, né? A pergunta que estava... Que está aqui, de tecnologia, é essa aqui, ó. Qual o link que você escolheu? E aqui, 15, e me entregaram. Eu coloquei, ó, a Rafaela tem aqui. Ela colocou, lógico, a pergunta era, qual o link e faça um resumo do blog que você escolheu. Um é colar o link e outro, comentar sobre o link que você escolheu. E aqui vocês podem ver que tem a resposta de cada um dos alunos que fez, que atendeu. Ó, o Renato aqui colou o link, mas não fez o comentário. Vai estar prejudicado a sua análise aqui. Já a Isabelle não colocou o link, não colou o link. Ela colocou blogs e colunas. O link, quando a gente coloca o link de fato, da forma correta, ele acaba ficando, assim, como hiperlink. E que possibilita que eu, clicando nele, por exemplo, a Clara falou de um assunto que me interessa aqui, ó. A astronomia. Clicando nele, ele automaticamente já me abre a página, o blog, no caso. Olha, um blog em italiano. Um blog italiano sobre astronomia, na verdade, ela colocou aqui. Como ela é .com, poderia estar em qualquer lugar do mundo, né? Normalmente, quando é .com.br, aí é no Brasil. E aqui, .com, simplesmente, o blog que ela colocou aqui, é astronomia, mas italiano. Será que é lá? A Clara está na reunião? É que eu traduzi. Deu a opção de traduzir. Aqui, ó. Para o português. É. Coloca a tradução para português e ele faz a tradução. É, legal. Obrigado pela orientação, senhorita. Aqui, já temos condições de fazer a leitura. Embora seria legal ler italiano, né? Tem coisas que são similares, né? Até porque... Verdade, é divertido. Pelo menos aprende novas línguas, né, professor? Verdade. Então, pessoal, quando eu pedi que vocês colocassem o link, era nesse intuito, né? Por exemplo, a Rafaela colocou aqui sobre modas, né? E já o Bruno colocou sobre notícias automotivas. Percebe-se que cada um coloca o que mais lhe chama atenção, né? O que mais atende as suas procuras e tal. Eu quero que vocês... Eu vou fechar. Lógico, aqui, o pessoal que me entregou, ó, concluído com atraso e ainda entregou pela metade. O Renato colocou só o link com atraso. Quem me entregar de agora em diante, óbvio que vai ter uma perda, né, progressiva em cima da nota da atividade feita. O intuito dessa atividade era que vocês utilizassem e entendessem essa tecnologia, fizessem, né, entendessem e fizessem de acordo com o que a maioria aqui fez. Embora é legal que vocês se aprofundem até. Ah, preciso construir um blog? Não, necessariamente. Mas saibam dessas ferramentas. O WordPress é um dos maiores locais que armazena blogs. Agora, hoje, é muito usado, vamos ver se tem algum aqui, nenhum aqui, é, o da própria Google, o Blogger, né, que é aquele que eu mostrei pra vocês do meu blog, que eu construí com vocês, na verdade, mostrando pra vocês, eu acabei construindo, que permite que você crie seu blog de uma forma gratuita e fácil, né, porque ele é bem intuitivo, tem vários templates, vários modelos que você pode utilizar pra poder construir seu blog. Se tiver interesse, pro pessoal do oitavo, eles tiveram a tarefa realmente de construir o blog usando a ferramenta. Mas pra vocês, eu não vou fechar a questão, né, eu não vou realmente pedir pra que faça, mas eu vou deixar em aberto. E caso vocês queiram fazer, eu darei todo o suporte pra vocês fazerem um blog lá com o aplicativo da própria Google. Agora eu vou interromper aqui o meu compartilhamento e vou permitir, só que eu quero que façam de uma forma ordenada. Eu vou falar nome a nome e aí vocês vão compartilhando o blog e explicando o blog que vocês escolheram, entendeu? Qual que é a proposta pra de hoje? Então eu acabei de... Eu não sei mais que eu tenho o link daquele blog, não. Não te esqueceu? É só entrar no seu trabalho. No próprio trabalho teu, você tem o teu blog, o link do blog. Mas, Ana, tenta verificar essa situação. Por exemplo, eu pedi pra que vocês procurassem na internet e escolhessem um blog e comentassem sobre esse blog. É essa a atividade da semana passada. Da semana retrasada, era mostrar a agenda de vocês e mostrar o Google Tarefa. Então fica a critério de vocês. Por exemplo, a Ana. Esqueci qual que era o blog, não acho aqui, não tá fácil e tal. Então mostra a sua agenda e seu Google Tarefa. Pode ser no celular, como pode ser no PC. Quem se habilita a ser o primeiro? Eu. Então, Berylidson, compartilhe sua tela e... Não, é eu. Sim, é. Não, sim, é. Então, compartilhe sua tela e mostre o blog que você escolheu. Peraí, tô entrando aqui. É o Bruno. É o Bruno? Ah, tá. Então é o Bruno. Bruno, sua vez. Professor, como é que compartilha a tela? Share screen. Share screen. Ah, tá. Pode passar no outro na minha frente, que eu vou mexer aqui nas configurações. Certo, quem é o próximo? Pode ir. Quem falou eu? Eu achei o... Eu até achei o link do blog, mas... Eu não sei se eu vou querer falar, mas eu vou entrar. Peraí, deixa eu compartilhar a tela. Não sei se eu vou querer falar. Não, você fala, você explica o seu blog, apresenta ele sobre tal assunto e tal, né? Tá aparecendo, né? Sim, está aparecendo a tela. Bom, o blog que eu escolhi, a pessoa que está falando ali, ela fala meio que da rotina dela, né? Tipo, por exemplo, fala da vida dela, tipo, essas coisas. Aí ela também dá umas dicas, eu acho, de viagem, porque tem várias coisas aqui, ó. Tipo, onde você pode comer em Londres. Daí, tipo, quando eu pesquisei, eu vi que esse blog também envolve maquiagem, só que daí eu não sei como é que vem, entendeu? Mas, pelo que eu vi, conta da vida da menina, né? O blog. Então, ela dá várias dicas sobre a vida dela, o que você pode fazer. Essas coisas. Precisa falar mais alguma coisa ou não? Não, eu acho que basta isso. Essa que é a proposta. Você, pelo visto, a primeira vez que você compartilha a sua tela usando o Zoom, e isso também é um dos desafios para o nosso encontro hoje, que vocês entendam que essa possibilidade é muito legal de você compartilhar a sua tela em certos momentos aí, que é necessário para apresentar algo, né? Nesse caso, você apresentou o blog que você escolheu e comentou sobre ele. Beleza. E exatamente isso que era a atividade da semana passada. Maria, é você que está mandando mensagem para mim? Sim, sim. Você está sem microfone? Então, habilita o seu microfone e fala. Olá, tudo bem? Olá, e você? Ah, então tá. Oi? Posso falar agora? Agora consigo. Maria, você está perguntando se é para compartilhar. É exatamente o que eu acabei de falar. Compartilhar o link. Na atividade, é. Não sei se você deve ter feito. Eu nem lembro agora aqui. Era compartilhar. Se colocou? Maria, 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 Maria. Não, você não fez ainda. Eu uso o Zoom. Oi? Para fazer reunião com a minha tia. Por exemplo, para fazer reunião com a minha tia, eu sempre mando o link para a aula do Zoom, entendeu? Entendi. Beleza. Maravilha. E compartilhar a sua tela, você já tinha feito isso? Já. Então tá. Porque você perguntou onde e como é que faz isso aí? Não, não. Eu não perguntei não. Foi o Bruno. Ah, foi o Bruno. Ah, verdade. Desculpa, Ana. Maria, entendeu o que eu quero? Qual que é a atividade? Hoje, agora o Bruno que vai compartilhar. Fala, Bruno. Tua vez. Oi. Tá bom. Pronto. Tá compartilhando? Tá compartilhando. Estamos vendo a sua tela aqui, de uma Ferrari. E agora tô vendo aqui o blog. Na verdade é um... Não é bem um blog, né? É um blog, sim, mas é um negócio profissional, né? Onde ele tem aí notícias automotivas, né? Com certeza é um blog patrocinado, é um blog que com certeza rende um valor pra essa pessoa que tá com essa publicação aí, com essas publicidades todas em cima de todos esses... Até mesmo essa propaganda da Unip, tá vendo? Vocês estão vendo? Tudo isso gera lucro pro blog, né? Pro blogueiro, no caso. Ele com certeza coloca assuntos aí que é pertinente, né? A proposta e é remunerado, né? Porque tem patrocinadores pra esse blog, né? Tem formas de você receber. Por exemplo, esse blog tá lá, noticiasautomotivas.com.br É óbvio que esse é um domínio registrado e pago, né? Por isso que tem. Tem contato sobre nós e deve ter informações aí de quem é esse pessoal. Não é uma pessoa, provavelmente deve ser uma equipe que gerencia esse canal de informação sobre notícias automotivas. Eu tô falando, apresentando o seu blog, Bruno? Era você que tinha que falar, né? É, mas tá certo? Isso aqui é considerado um blog? É, é considerado um blog. Mas é por isso que as coisas dentro da tecnologia, né? Acabam se misturando e aí a gente não consegue saber o que que é rede social, o que que é mensageiro eletrônico. O que que é rede social, o que que é, como chama? O próprio YouTube tá quase virando uma rede social. Ou o próprio Facebook tá virando um YouTube. O próprio, então as coisas começam a se mesclar. Aí você perguntar pra mim se isso daqui é um blog ou é um site, ou se é um portal. Então, muitas vezes é tênue, né? É muito próximo a linha de que divide. Se é um portal ou é um site. Se é um portal de notícias, ou é um portal de publicidade, ou até mesmo de comercial, né? Por exemplo, tem vários sites que é de cunho pra venda de certo produto, mas ele coloca tantas informações ali que acaba sendo um portal de conteúdo, né? Então, as coisas começam a se mesclar, né? Se juntar. O próprio Facebook, o próprio WhatsApp, começa a incorporar ferramentas de outro aplicativo. Então, a pergunta foi legal de você ter feito. Se considera isso aqui um blog ou não? Eu considero, mas é como eu falei. Temos que tomar cuidado que muitas vezes é apenas uma diferença de um site de notícias automotivas e um blog. A diferença é muito próxima, né? Me apresenta agora? Pode falar. Esse blog, ele fala sobre as novidades no mundo automotivo, né? Como o lançamento desse carro da Volkswagen, que vai chegar no Brasil agora, né? E sempre vai mudando, porque sempre vai tendo alterações no mundo automotivo. Muito bem, senhor Bruno. Perfeito. Percebemos que você é aficionado sobre esse assunto. Quem é o próximo? Eu. Vai lá, Berylidson. Por favor, compartilhe sua tela. Já está aí? Está chegando aqui. Apareceu a imagem? Apareceu a imagem. Não só a imagem, como a sua voz chegou firme e forte. Ok. Esse blog é tratado de, como você pode ver, né? Notícias de jogos. De jogos aqui. Deixa eu ver. E não só jogos, como aqui, ó. Games, HQ, livros, música. Por exemplo, eu vou colocar um aqui. História dos personagens do GTA. Espera aí. Espera aí que está carregando aqui. Calma, também estamos com calma. Pode ficar tranquilo. Aqui, ó. Como você pode ver, é o nome dos personagens aqui do GTA. E muito mais. Muito bem. Esse também é um blog que com certeza acaba sendo, até confundindo aí, se é um blog comercial ou não. Isso também é uma linha muito tênue de diferença. Se ele é remunerado ou não. Para que um blog seja remunerado, se vocês entraram lá no blogger, ele mostra lá que tem uma série de pré-requisitos para que ele atenda a necessidade de ele ser remunerado. Quem é o próximo? Belilidson, muta o seu microfone. Beleza. Quem é o próximo? Ana. Eu já fui. Maria. Ela não fez, né, professor, que você falou? Sim, sim. É, fez. Ela fez, eu mandei. Você mandou? Você fez atividade lá no Class 1 também, certo? Ou ainda não? Depois você termina. Então, você quer compartilhar e comentar sobre o blog que você escolheu? Eu estou calmo. Clara. A atividade ali caiu. Para ver se ela tem um cachorro. Por que você não consegue a ordem de chamada? Já corta eu, Bruno e o Meriliton da chamada e vai vendo quem é que falta. Falta bastante gente, Ana. Mas vamos com calma. É óbvio que não vai dar para contemplar todos hoje, na aula de hoje. Com certeza vai sobrar para as próximas aulas também essa apresentação. Clara, você quer compartilhar a sua tela e mostrar o blog que você escolheu? Sim. Então, por favor, pode, fique à vontade. Sabe onde coloca o compartilhamento aí? Share screen? Isso. Sim, foi a tela, professor. Dá para ver? Chegou. Dá para ver, sim. Nós estamos vendo aqui o site astronomia.com. O blog que eu escolhi, ele fala de astronomia. Ele estava em italiano, mas aí eu traduzi a página e consegui ler. E tem vários assuntos aqui. Fala dos foguetes também, do lançamento. da lua. Eu achei bem interessante. Maravilha, Clara. Eu gosto muito desse assunto. Não sei se você percebeu. Eu acho que isso também é remunerado, né? Porque tem aqui contatos. Sim, deve ter. E tem anúncios. E é interessante que vocês tenham em mente que muitos blogs desses são alimentados por uma equipe. Não é apenas uma pessoa que contribui. Muitas vezes elas se juntam com dois, duas ou três pessoas. Outro com uma equipe. E outros até uma empresa que acaba gerindo e alimentando o blog de uma forma profissional. Mas esse blog é difícil analisar. Lógico, provavelmente é por aficionados sobre o assunto. Eles conseguiram registrar esse domínio astronomia.com. Que com certeza é valiosíssimo. Então, em cima desse domínio astronomia.com, já percebe-se um valor muito grande envolvido nesse blog. Seria muito fácil o detetor desse domínio astronomia.com vender esse domínio num valor altíssimo. Entendeu? Isso é um outro assunto que depois a gente pode até tratar sobre ele. Finalizou, Clara? Sim. Então tá. Finaliza o teu compartilhamento. Que aí possibilita outro também fazer a sua apresentação. Os que estão presentes aqui. Pela sequência aqui. Lucas. Você tá vivo? Você tá próximo? Você tá escutando? Pelo visto não. Camila. Ele pode estar falando. Ah, agora sim. Ele se comprou. Fala, senhor. Quer compartilhar? Não, ainda não? Então tá bom. Então, lembre. Faça a sua atividade lá no Class 1. E depois vai ter o teu tempo aqui pra poder apresentar na nossa aula. Camila. Oi, professor. Você fez a sua atividade? Sim. Quer compartilhar nesse momento aqui o seu blog? e comentar sobre ele. Pode ser. Então, por favor, compartilhe sua tela e mostre o blog que você escolheu. E comente sobre ele. Você tá usando pelo celular? Sim. Tá. Sabe onde é o botão de compartilhamento aí? Achou? No celular, ele também tem, são duas, ah, beleza, compartilhou sua tela. Foi, professor. Estamos vendo a sua tela. Agora você só, isso, mostra no seu iPhone o blog. Tá pior do que o outro, aquele lá tava em italiano, esse aqui tá em coreano. O blog que eu escolhi, ele fala sobre o pop asiático. Aqui, no caso, ele tá mostrando os grupos de K-pop, os últimos lançamentos de músicas, álbuns e notícias. É. Não tenho muito o que eu falar. É, você mostrou. É um blog de aficionado, um fã-clube desse conjunto ou de vários? É, vários. Vários conjuntos. E chama miojopop.home.blog, é isso? Sim. Como meu filho diz, miojo é vida. Quem gosta de miojo aqui? Ah, eu como, mas não é todos os dias, não. Na verdade, uma vez em dois anos. Ah, tá bom. É bom evitar, mas o que é gostoso é gostoso, sim. Eu também gosto. Mas que é bom evitar, porque ele tem realmente uma quantidade de sódio altíssima. A gente percebe lá na composição dele. Mas, como meu filho fala, miojo é vida. Quem mais? Agora, na sequência aqui, a Marcela. Está viva? Está presente? Olá, Marcela. Quer compartilhar? A Marcela é um robô. É, Marcela, está prejudicado. Vamos tentar daqui a pouco. Vitória. Marcela, acho que tem que precisar compartilhar o seu blog conosco, que você escolheu. Você fez a atividade? Eu fiz. Marcela, é melhor você mutar um pouquinho e tentar verificar a posição que você está, que com certeza está tendo um lag aqui monstruoso na sua conexão. É, está bem engraçado mesmo. Vitória? Oi. Pode compartilhar conosco o blog que você escolheu? Ô, professor, então, eu coloquei um, que é o primeiro tipo de roupa. Só que aí depois eu fui colocar outro, só que aí não deu. Eu coloquei nos comentários, tá bom? Tudo bem, mas compartilha conosco a sua tela e mostra o blog que você escolheu. Está indo. Está indo. Nossa, eu encerro o microfone dela. É, eu percebi. Vitória, está viva aí? Vitória. Não dá para ver, calma. Não dá para ver, calma. Então, estamos todo mundo calmo aqui. Afinal de contas, segunda-feira, ensolarada. É, ninguém está dizendo... Dá para ver? Ainda não. Você está pelo celular ou está pelo... Sim. Celular. No celular, o compartilhamento é share, né? Na verdade, são duas telinhas que você clica ali. Não é isso para o pessoal que está usando o celular? Não, eu não sei. O compartilhamento de tela pelo celular. Ana? Se você compartilhar pela primeira vez, você vai ter que permitir, né? Isso, permitir o compartilhamento. Mas qual que é o ícone? Como é que é o ícone do compartilhamento pelo celular? É esse daqui, compartilhar. É tipo uma setinha para cima. Verde, né? Sim, aparece a tela, fotos, aí Cloud Drive, Dropbox, Microsoft... Você compartilha a sua tela. É, a sua tela. Então, só que eu clico em tela e aparece, tipo, fotos, aí... Não, tutoriais. Aí também o Zoom e o Meet. O Zoom e ativa a opção. Então. Eu acho que não está ativado, Vitória. Dá para ver? Dá, dá sim. Estamos vendo aqui. Agora dá? Dá, estamos vendo a sua tela aí. Agora você minimiza isso. Agora estamos vendo o teu celular. O desktop do teu celular. O link é esse? Truques de maquiagem. É um blog sobre mágica? É, sem entrar seria legal. Não, maquiagem. É tipo, é meio que coisas para ajudar na maquiagem. Entendi. Tipo, é para tirar as olheiras. Esse blog é dessa Paola Gavazzi, é isso? Acho que é. É. São postagens 2 de junho. Depois tem outras datas. Ela faz uma postagem periódica aí sobre o assunto. É. Muitos desses blogs, ele é um complemento do canal que a pessoa tem no YouTube. Muitos desses blogs é complemento de um outro canal de notificação da pessoa. Por que que vem no Spotify? Boa pergunta. É, você mostrou. Olha, maravilha. É. Percebam essa funcionalidade. Como a Ana falou, ela tem usado em outros momentos. Mas é legal que vocês saibam da existência que muitas vezes você está numa, como a Ana falou, que tem falado com familiares e tal. Essa funcionalidade de compartilhar, muitas vezes, é uma forma de você instruir as outras pessoas, mostrando a sua tela e compartilhando aquele assunto que você está falando, né? Porque muitas vezes só falar não é legal. O legal é mostrar, de fato, o funcionamento. Como eu tenho feito nas nossas aulas. E agora vocês estão fazendo o contrário, né? Mostrando o que vocês escolheram como blog. Quem ainda não falou? Isabela? Eu ainda não falei. Oi, professor. Oi, tudo bem? Vamos primeiro a Maria que está antes na sequência aqui. Quer compartilhar a sua tela? Tá bom. Então compartilhe a setinha para cima, isso. Mostra o blog que você escolheu. Muito bom. Diga, Maria, esse é o blog? Você que fez? Não. Não. Café da manhã. Fala sobre culinária. Nesse blog, eu gostei muito dele. As fotos bonitas. Eu gostei muito. Sim. É legal, eu gostei muito. Mas eu estou bem aqui. E fico olhando. Muito bem. Não tem muito o que falar. Legal acompanhar, porque com certeza se é um assunto que te interessa. E você vê que ele está numa linguajar que te chama atenção. Que é legal. Você vai acompanhando e a partir daí você passa a ter aquelas informações. E uma interação maior, muitas vezes, acabar estabelecendo até um contato com quem comanda esse blog, que no caso aqui é a Maria Capay. Isso. Muito bem, Maria. A sua chará. Obrigado. Obrigado. Isabela agora. Oi, professor. Compartilhar seu blog que você escolheu? Calma. Estou calma. Está aparecendo? Está aparecendo. Estamos vendo a sua tela do seu iPhone. Isso. Então, também não tem muito o que falar sobre o blog que eu escolhi. Eu não escolhi um blog, tipo, que é muito reconhecido. Porque eu imaginei que todo mundo fosse pegar um blog reconhecido e aí eu quis fazer diferente, entendeu? Aí é isso. Enfim, aqui é um blog de uma adolescente que ela só fala, tipo, sobre acontecimentos da vida dela e sobre pontos de vista. Então, aqui ela fala sobre a sensação dela com relação a viajar e aqui ela dá o ponto de vista dela com relação a filme, livro e etc. E é isso que se baseia esse blog aqui. Ela é estranha, né? É. Sim. Estou brincando. É o nome do blog dela. Mas legal. É. Sim. Esse é aquele tradicional blog que é um diário, né? Sim. No caso, o próprio nome do blog está lá. Diário de uma adolescente estranha. Então, ela coloca a sua vida diária. Tem muitos que fazem isso. E a gente percebe que tem um interesse muito grande do público em assistir a vida dos outros, né? No estilo Big Brother, né? No estilo BBB. É bem interessante esse aspecto. É uma questão bem interessante a gente analisar. Esses blogs têm bastante alcance, né? Sim. Não só blog, né? Próprio YouTube, né? O próprio YouTube, né? Muitas vezes, um assunto específico não chama tanta atenção. Mas se o cara começa a falar sobre a vida dele e mostrar diariamente todo o drama da vida dele, acaba trazendo um público fiel, né? Acabra fidelizando um público para acompanhar aquele blog. Maravilha, Isabel. Muito bem. Mais alguém que não apresentou estar aqui presente na nossa aula e gostaria de aproveitar? Então, diga, Sofia. Manda bala. Temos cinco minutos. Dá tempo. Tá aparecendo? Está quase. Pronto. Está aparecendo a tela do teu computador. É de ginástica rítmica? Ah, tá. Você já carregou direto. Daria para... Truques de maquiagem também? Não. Tem lá ginástica... Ah, ginástica rítmica. Word Express. Wordpress. Pode falar? Pode. Ah, o meu blog fala sobre ginástica rítmica, sobre as composições, sobre conjunto, sobre a última última ginástica. É isso? Muito legal. Interessante. É bem específico ser um assunto que te interessa. É um blog hospedado no Wordpress, que é um outro local que é hospeda a Blogs, né? E é interessante, muitas vezes, nesses blogs, vocês buscarem quem é o criador desse blog. E muitas vezes a pessoa coloca lá. É, não. Somos um conjunto de pessoas, ou um grupo de pessoas. Somos uma dupla, ou um trio. Diga, senhorita. Eu tenho uma observação. Eu percebi que todos esses blogs são coisas antigas. Não são atuais? Tem algumas postagens atuais. Mas é óbvio que tem coisas que estão, que nem aqui, ó, 2019 e tal. É interessante ver se tem... É interessante a sua colocação. Se ele ainda está sendo alimentado, né? Não que aquela informação não seja interessante e tal. Mas a gente sabe que nesse momento, nesses últimos dois, três meses, as coisas mudaram, né? Então pode ser até que um blog congelou porque não consegue contato, porque colocaram uma dificuldade a mais por culpa da pandemia, da quarentena. Mas, por um outro lado, despertou-se outros blogs. Tem diversos blogs que estão extremamente atual. É interessante esse outro aspecto, né? Analisar quem é que constrói aquele blog e se ele está ainda em atividade, se aquelas notícias, aquelas postagens são atuais. Ou se é alguma coisa antiga, né? Legal a sua colocação, Ana. A sua observação. Pode parar de compartilhar? Pode, Sofia. Obrigado. Mais alguém quer aproveitar esse finalzinho aqui? Eu não sei se mais alguém. A Marcela que estava com a voz robótica. O Lucas ainda não fez, né? E Felipe? Então tá. Pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês. Dizer que o intuito desta aula é para vocês verem essa funcionalidade de compartilhamento. Dá um gás nesse pessoal que está ainda devendo essa atividade lá no Classroom. Então, façam e entreguem. Espero que seja um recado bem dado aí para os que ainda não entregaram. E não é uma atividade difícil. Vocês perceberam que é um negócio muito legal até de buscar algo que você goste e que com certeza tem muita coisa na internet. E pegar, escolher um especial e fazer um comentário sobre ele. Os que ainda não apresentaram hoje terão a oportunidade de fazer isso na nossa próxima aula. Eu sei que, infelizmente, tem alguns desgarrados que dificilmente participam das nossas aulas. Mas, por outro lado, eu sei que a Rafa sempre participa e ela parece que não está legal. E com certeza vai apresentar na próxima aula. E outros mais, né? Então, vamos dar oportunidade. Eu vou... Essa aula nossa aqui está sendo gravada. Eu vou estar disponibilizando para vocês. Por enquanto, não vou lançar nenhuma atividade adicional. Nós já temos duas nesse trimestre. A única coisa que eu prometo para vocês é que eu já colocarei uma nota avaliando as duas atividades que vocês fizeram nesse trimestre. Ok? Ok. Ok. Obrigado pela participação. Agora, apareçam aqui na foto para tirar uma foto registro final da nossa aula de hoje. Com o sorriso que vocês têm. Contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um e sorriso. X! Aê, maravilha. Eu vou colocar essa foto também lá no grupo do WhatsApp. E depois vou ilustrar ela também nesse vídeo que eu vou estar subindo lá e descompartilhando com vocês. Obrigado e um bom dia para vocês. Tá bom? Tchau! 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 Tchau!